Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ou melhor, não se mete uma arma. O homem acabou no xadrez porque tentou acabar com a discussão dos vizinhos, apontando um revólver pra intimidar o casal. Aí quando a polícia foi acionada, minha gente, ele tava escondido na ventilação do prédio e ó, ó, virado no mé, na cachaça. Cleito Barbosa conta essa resenha pra gente. Então faz o seguinte, diretor, pode rodar esse VT. Você é usuário de drogas, Watson? O que foi essa parada da arma aí, cara? A equipe do DF Alerta está aqui em Águas Lindas de Goiás pra contar a história do Watson. Um usuário de drogas, bastante nervoso e armado, tentou intervir numa briga de casal e acabou arrumando uma cadeia. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Policiais militares foram chamados porque o Watson teria se envolvido, se metido numa briga de vizinhos que aconteceu de sábado pra domingo. O casal estava brigando, ele então, armado, resolveu descer e resolver a parada no condomínio onde ele mora. Só que ele desceu armado. Os vizinhos então relataram que desde sábado ele vinha ameaçando constantemente o casal. Deparamos aí com essa vítima, onde ela nos relatou e confirmou o fato e indicou aonde estaria esse suposto autor. Deslocamos até o endereço aí da quadra 11 do setor Guaíra. Lá é um condomínio, são vários apartamentos. Quando a gente chega no apartamento do 205, que ele percebe a presença da polícia, ele pula pro posto de ventilação. A moradora do apartamento 105 deu um grito falando que tinha uma pessoa tentando entrar no apartamento dela pelo posto de ventilação. Então a gente já deslocou rapidamente pro apartamento 105, no momento que a gente viu que ele tava subindo pelo posto de ventilação e havia entrado aí no apartamento superior. Quando a gente chega então no apartamento, no segundo andar, a gente já percebeu que ele tava dentro do apartamento dele, o apartamento 105. Convencido aí pela equipe, ele nos franqueou a entrada e depois da gente dialogar com o mesmo, explicar a situação, tentar ouvir sobre o que ele tinha a dizer, ele resolveu nos informar que naquele momento que ele saiu pelo posto de ventilação, ele deixou a arma no apartamento 305, no apartamento do andar superior. Lá não tem morador no apartamento. Ele entrou e dispensou a arma dentro daquela caixa de descarga do vaso. O que foi essa parada da arma aí, cara? Você é usuário de drogas ou é isso? Tava ameaçando todo mundo lá no condomínio, botando banca, botando pressão. Elementar, minha cara Nicole, Watson, Rosa, Lima, Simão, foi trazido aqui à delegacia de Águas Lindas, onde está sendo autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida. DF Alerta. A verdade na lata. O que foi isso já spent. O que foi aí? Você já viu?